Pessoal, pegamos uma chuva aqui muito forte aqui ó, o limpador está no máximo, tem que dobrar os cuidados. A Angélica aí, a chuva, muita chuva. Segundinho, mais pra lá um pouquinho, mantendo a distância de segurança, ficar bem atento ao parar, galera, não deixar parar perto, sempre frear com antecedentes. Primeirinha, parou primeiro. Parou, quase parou, primeiro. Segunda. Cuidado no freio, hein, bem suave. Deixa rolar. É que Londrina nos últimos dias está assim, né Angélica? É. Vem aquela chuva, de repente, e vem uma pancada forte, né? É, ó, muita água escorrendo, escoando, ó. É, a princípio ela vai dar essa pancadona e vai passar, né? Esperamos, né? Esperamos. Mas foi muita água mesmo. Coisa de dois quarteirão, não andou com uma chuva que quase teve que andar em primeira marcha o carro, né? É, pode diminuir uma velocidade no limpador, vamos ver. É. Se bem que a chuva está grossa ainda, ó. Talvez vai ter que colocar na velocidade máxima de novo, né? Limpador de para-brisa aqui na mão direita, tá pessoal? São três velocidades pra cima. Farol lá, do lado esquerdo, tem que estar aceso, a gente já está com o farol aceso lá, né, Angélica? Farol já está ok, aceso. Limpador de trás, como que liga aí? Na pontinha da alavanca aí, só rodar pra frente. Como se fosse farol isso. Olha aqui, a água escorrendo aqui, ó, escorrendo. Muita água. A escala vai passando aí, né? Pode, pode aumentar. Vai de boa, mantendo a distância e segurança. E aqui pra baixo a gente vai manter a direita, tá? Pode desligar o limpador de traseiro. Isso. Pode diminuir o limpador de frente também. Isso. Dá um setinho pra direita, que você vai vir pra faixa da direita. Moto está passando pela direita, galera. Então tem que ficar atento, ó. Faixa da direita aqui, velho. Para o retrovisor. Carro atravessou aí, né? Seguimos reto. Seguimos reto. É, aumenta de novo, ó. Ela tá... Dá pancadão, diminui. Dá pancadão, diminui. Cuidado que tem uma foto. Um pouquinho mais pra esquerda. Muita chuva, hein? Faixa do meio, tá? Seta esquerda. Mantenha a faixa do meio, não esquece de tirar o retrovisor. Desarma a seta. Vamos com muito cuidado. Desacelera o carro. Reduz a marcha. Isso. Mantenha a faixa central bem posicionada. Mais pra esquerda um pouquinho. Cuidado com esse freio final, hein? A Angélica tá com mania de a hora de parar total o carro, galera. Vou entregar ela. Carcau. Carcau pelo freio. É, isso aí não é legal porque daí o carro dá aquele tranco, né? Aquele solavancão na parada. A gente vai continuar contornando. Seta esquerda, contornando, contornando, contornando. Seta direita agora. Seguimos com chuva, hein? Muita chuva. Mais de boa. Pode ir mais devagar, tá? Mais de boa. Chuva forte, se não dá pra, né? Tem que andar com mais cuidado. Uma. Não dá pra ver direito as faixas longitudinais. Que é as faixas que ajudam na localização, né? Distância de segurança aí, né, galera? Tem lugar que ela some legal. Aqui ainda tá pra ver, né, Angélica? Sim. Mas tem lugar que ela... É o reflexo da chuva com asfalto daquela apagada na faixa. Bombada frente. Freando. Reduzindo a marcha para a segunda. Passamos a lambadinha de segunda. Esse barulhão que tá fazendo é que já tá pouca chuva. É, diminui uma por enquanto. Ela já engrossou de novo. É assim vai. A chuva aumenta, aumenta a velocidade do limpador, né? É bom, Angélica, dar uma melhoradinha na parada, hein? É uma melhorada, né? Melhorada. Então, galera, vamos proceder a dirigir com chuva aí, ó. Diminui a velocidade, acenda os faróis nefar ao baixo. Usar o limpador de para-brisa. Caso embaçar os vidros, é aqui que vai ligar, tá, Angélica, ó. Tá, sim. Tá. Mas por enquanto tá de boa, os vidros não tão embaçados, então... Os vidros laterais aqui, ó, eles embaçam às vezes. Daí o que que faz pra desembaçar? Tem que dar uma baixadinha no vidro e erguer, daí ajuda. É porque... Tem carro que tem o desembaçador aqui, ó. Né? Só que daí joga aqui e soa por fora o vidro, daí tem que dar uma baixadinha no vidro e erguer. E ele desembaça, tá? Se a ponte é muito forte, ele não dá pra baixar e erguer, senão toma um banho, né? Sim. Com chuva é mais perigoso, tá, galera? O carro não para igual quando tá seco, tá? Tem que ficar bem atento porque escorrega se você dá uma freada brusca, né? O carro não vai parar igual quando tá seco. E principalmente se for a primeira chuva, depois de vários dias sem chuva, porque daí tem aquela poeira, né? Sim. Aquela poeirinha que já tá ali, ó, vários dias quando tá sem chover, né? Mas aqui não é o caso porque tá chovendo todo dia, né? Agora faz dia que tá chovendo, né? Então, mas mesmo assim tem que tomar cuidado. O engenheiro que já tá mandando ver nas marchas aí, né? Sem olhar pra as marcas. Sem olhar, ó, né? Tá pegando aí as dicas do vídeo, né? Sim. Vamos ver se dá uma limpadinha. Aqui já choveu menos, a solta nem tá tão molhada. É. A chuva tá em regiões isoladas, às vezes. É, verdade. Né? A gente vai parar de exame, galera. Daqui a pouco a gente vai pegar um pouquinho lá, então. Isso. Amarelou, tá longe, tem que parar. Se amarelar, se você estivesse debaixo aqui, daí, né? Se tá debaixo do sinal aqui, daí amarelou, tem que passar, não tem, né? Como querer parar, beleza? Vamos lá, então. Finalizando essa aula com chuva, hein, Géria? Sim. Saímos com chuva, galera, e voltando com chuva. A aula inteirinha na chuva, né? Bom que serve de experiência, hein, Géria? Sim. Experiência, prova de fogo. Prova de fogo, horário de pico, horário do rush, né? Tá livre aí? Tá. Trocamos de lado. Pode virar a próxima à esquerda aí, tá? Reduz a margem, desacelera, sem queimar a faixa do meio. Tá, tipo, de linha, né? Sim. Minutos finais aí da aula do Angélica, finalizando a aula, Angélica. Sim. Partiu a escola. Bora, vira a direita. Virei esquerda e direita agora. Esquerda e direita. Vamos dar uma bombadinha, segunda marcha, 10 por hora, já tá certa marcha. Tá. 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 Os carros, o dia que eles vêm, eles nem param no paro, eles só vêm e entram, né? Aí, vai bem de boa, né? Segunda marcha já tá ok, beleza. Agora vamos fazer uma centrada na autoescola. Essa centrada é bem com cuidado, bem de boa. Continua o dia que você tá, não fecha ainda não, tá? Seta. Fica, fica na posição. Isso. Obreade afunda. Primeira marcha. Continua andando devagarinho. Começou a passar a primeira coluna aqui, gira tudo, sem parar o volante. Tudão. Vai ajustando, desenrola o volante, desenrola. Isso, pode trazer nas pedras aqui, traz nas pedras debaixo da cobertura ali, ó. Mais pra lá. Aí, alinho. Mais pra lá um pouquinho. É, tá com um pouquinho mais pra frente, de leve, bem de levinho. Aqui, a nossa finalização é bem pertinho da parede, galera. Nem sempre os alunos entram até aqui. A Angélica veio, né? Então, agora na hora de desligar o carro, como que é o procedimento? Neutro. Neutro. Sempre deixar engrenado, nunca em neutro, tá? Fechou. Fechou. Valeu, galera. Tamo junto e até a próxima videoaula aí. Valeu, Angélica. Valeu. Difícil a aula na chuva? É, meio complicado, mas com a dica vai, né? Vai embora, né? Vai embora. Beleza, valeu. Até a próxima. Até a próxima. Tchau.